Ai, meu Deus do céu, deixa eu tratar e botar esse espanhol aqui pra lavar hoje. Eita, que hoje a coragem aqui, viu? Tá igual minha disposição. Pouca, pouca, pouca. Ai, ai, tem dia que a gente só faz as coisas em casa, porque é o jeito, né? Porque se não fizer, outra pessoa não faz mesmo. Porque, enfim... Ai, vai. Eu tô ficando é doida, é? Rapaz, era só que me faltava mesmo. Como de acha que eu vou botar esses espanhol pra lavar? Se não tem sabão líquido, tá com o Django mesmo. Ai, meu Deus do céu. E ainda por cima, nem a massinha a gente tem. Porque acabou, foi tudo, ok? Pra dizer assim, ai, eu vou acabar tudo de uma vez? Porque ela tá com a coragem pouca, né? Ai, e o preguiçoso trabalha mais com o coragioso. Vida triste essa, viu? Tem que ir lá na rua comprar umas coisas. Comprar essas coisas tudinho. Ainda mais, negócio de produto de limpeza. Pensa como não é nada barato. Mas é o jeito, tem que comprar, né? Porque senão os panos continuam fedendo. E aí, deixa ele logo. Vieira. Oi, Sara. Me arruma um dinheiro aí. Dinheiro? É, Vieira, dinheiro. Pra que tu quer dinheiro, Sara? Pra que você quer dinheiro, Vieira? Se não for pra gastar. O que é? Pra que tu vai comprar o quê? Me dê aqui. Me dê aqui, rapaz. Pegue. Pra que você quer dinheiro, Sara? Pra eu comprar umas coisas que tá precisando aqui em casa, Vieira. Pra que mais seria? Vai, Sara. Tu vai levar logo tudo que tem na minha carteira. Eu vou ficar com a carteira vazia. E tu acha que isso aqui é capaz ainda de dar? Podia eu pegar e levar teu cartão junto também, pra precaução. Porque esse dinheiro aqui não vai dar nem pra metade das coisas que tá precisando. E outra? Quem tem que saber? Tu sabe de alguma coisa que tá precisando aqui em casa? Não. Ou então, pronto. Se você não sabe, fique na sua. Olha. Vê só como é que é as coisas, viu? Ô, vida triste é vida de casado. Uma hora a gente tá com a carteira com um bocado de dinheiro. Outra hora do nada, olha. Vazia. Não cai uma moedazinha sequer. É mole uma coisa dessa? Ei, Ezo. Quando a gente era solteiro, não tinha nada. E quando casa, continua sem nada. Pior que o pouco que pega é pra gastar quase tudo. Nunca tem tudo dentro de uma casa. Sempre tá faltando alguma coisa. As coisas assim só acontecem porque aquele irresponsável que mora junto comigo, fica com pena de quando a gente vai fazer as compras do mês. Não fica querendo comprar logo tudo que tem que comprar. Aí depois tá aí o que acontece. Fica fazendo a gente dar viagem em rua só pra ficar comprando de pouco a pouco. Duvido se isso aconteceria se ele pegasse e comprasse logo tudo que tava precisando. Mas ele compra, ele não compra. Porque na hora ele fica achando as coisas. Caralho, tá aí. Só pra fazer a gente ficar andando na toa.